Aproximar leitores e não leitores da literatura clássica para uma conversa sobre as obras. Esse é o objetivo do projeto Trocando Ideias, que vai envolver os contos dos irmãos Grimm. O encontro vai ser amanhã, às seis e meia da tarde, no Mundo da Leitura, que fica ao lado da Biblioteca Central, aqui no Campus 1. Outras informações no site mundodaleitura.upf.br. Os próximos dias serão de tempo nublado e sem chuva em Passo Fundo e região. Veja como fica a previsão para a quarta e a quinta-feira. A quarta-feira deve ser de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite fica firme e não chove. Mínima de 13 e máxima de 20 graus. A quinta-feira amanhece com sol e nevoeiro. As nuvens aumentam no decorrer da tarde e não chove. Mínima de 12 e máxima de 21 graus. Você já pensou em receber um aluno intercambista na sua casa? A UPF tem o programa Família Anfitriã, que permite isso. E para falar sobre a experiência de quem já acolheu alguém de outro país, a gente conversa agora com o Edmar Vianney Marques Daut, advogado e professor de Direito aqui na UPF. Professor, seja bem-vindo à UPF TV. Muito obrigado. Professor, essa é uma ideia que nasceu dentro de casa, posso dizer, no seu caso. Uma ideia que veio da sua esposa e vocês acabaram comprando essa iniciativa, adotando essa iniciativa, recebendo alunos de fora. Nós temos três filhos. Os nossos dois filhos mais velhos, na época, cada um com 15 ao seu tempo, foram para os Estados Unidos e ficaram lá praticamente um ano cada um deles. Então, nós sempre tivemos essa noção da importância de uma família acolher um estudante. Então, sempre tivemos a certeza de que em algum momento receberíamos. Até imaginávamos que fosse recebê-los algum estudante como contrapartida da ida dos nossos filhos para os Estados Unidos. Isso não ocorreu. E, posteriormente, a Maria Célia, que é a minha esposa, quando viu a possibilidade de, através da nossa universidade, receber uma estudante, se candidatou, a família foi escolhida e veio para a nossa casa a Bárbara, uma aluna de arquitetura que veio de Rosário, na Argentina. Olha só. E, a partir disso, foi criado o programa Família Enfitriã aqui na UPF, né, professor? E essa aluna que fez arquitetura da Argentina, vocês ainda chegam a manter algum contato? Criou algum vínculo? Criou um vínculo e, hoje em dia, contato, a partir das redes sociais tão disseminadas, contato é frequente. Sim, a gente tem um contato com ela e a nossa família, especialmente pelo lado da minha esposa, que as irmãs dela moram aqui em Passundo, todo domingo a família toda se reúne. Então, lá em casa nós tínhamos uma aluna, meu cunhado estava com dois intercambistas na casa dele e os nossos almoços dominicais, que já é um grande número de pessoas, passaram a contar, algumas vezes, com cinco, seis, sete intercambistas. Foi um entrosamento muito bom. E, professor, como é que foi essa experiência? Você já relatou um pouco aqui, mas muda muito a dinâmica da casa. A gente falando, pensando em quem está assistindo a gente e possa ter o interesse de ser uma família enfitriã. Como é essa rotina? Muda muito? Como é que é a dinâmica? É, eu não vejo nenhum contra receber um estudante. Nós temos uma casa que tinha espaço suficiente, até porque quando a Bárbara veio para Passundo, dois dos nossos filhos já moravam fora, o André em São Paulo e o Vítor em Porto Alegre. Então, nós tínhamos quarto sobrando. A Letícia ainda morava naquela época em Passundo e foi ótimo também para a Letícia conviver com a Bárbara que veio de fora. Na medida em que você tenha o mínimo de espaço, não precisa ser muito espaço, eu estou pensando o aspecto prático de estimular as pessoas a receber na sua família. Na medida em que se tenha o mínimo de espaço, não é nenhum problema, eu só vejo aspectos vantajosos em receber alguém. O dia a dia, você sabe que hoje um aluno aí na universidade tem pleno desprendimento, se locomove por conta própria, muitas vezes não faz a refeição com você. O próprio grupo de intercambistas com frequência se reúnem. Nós recebemos na nossa casa nos domingos um número tão grande por iniciativa nossa, mas realmente por prazer de estar acolhendo esse pessoal. Então, lá em casa ia o pessoal da Argentina, Colômbia, Bolívia, eram vários intercambistas que iam lá em casa e sempre de uma forma muito agradável. Para a família que recebe um aluno assim, é um grande enriquecimento para todos, né, professor? Nós só temos notícias favoráveis, foi totalmente favorável para nós essa experiência. Professor, e na sua opinião, que perfil tem que ter, assim, alguém que deseja? O senhor falou de algumas questões pontuais como, claro, tem que ter espaço em casa, tem que ter uma certa disponibilidade em receber uma pessoa de fora. Acredito que também devamos ser bastante francos com quem está entrando no nosso dia a dia, né, para no início ter uma conversa clara. Olha, por exemplo, eu gostaria que você estivesse em casa até uma da manhã, porque aí eu não vou ficar preocupado. o nosso hábito, se você estiver jantando conosco, o nosso hábito é jantar a tal hora, para não criar problemas por coisas mínimas. Assim como acontece com um aluno daqui que vai para fora. É, e nós já tínhamos essa experiência do treinamento que nós mesmo havíamos dado para os nossos filhos de como se comportarem fora de casa. Então, foi muito tranquilo. Mas, em suma, ao natural as coisas se organizam e acho que é uma excelente experiência. Ok, professor, olha só, eu tenho mais algumas informações para quem está assistindo a gente, está pensando, tá, eu estou interessado, como é que eu faço? Olha só, para você, então, que deseja receber um aluno intercambista na sua casa, estão abertas as inscrições para o programa Família Anfitriã, promovido pela UPF, que a gente está conversando aqui. Os interessados devem preencher um cadastro até o dia 5 de junho. Esse cadastro está disponível no site www.upf.br.aaii. Mais informações no telefone 3316-8117. Professor, muito obrigado pela sua entrevista aqui e parabéns por essa bela iniciativa. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar essa oportunidade a todos. Ok. O Estúdio 4, que vai ao ar hoje à noite aqui pela UPF TV, vai discutir a decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que aceitou a proposta de emenda constitucional para reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. A comissão tem 27 titulares e mais de 77% deles declararam em uma pesquisa feita pela própria Câmara que são favoráveis à redução. Para debater esse tema, participam do programa a promotora de justiça Cleonice Aires, o advogado Jabes Paim Bandeira, o vereador Sidney Ávila e o juiz da Vara da Infância e Juventude, Dalmir Franklin Jr. O Estúdio 4 vai ao ar hoje, aqui pela UPF TV, às 11 horas da noite. O corpo é usado como uma máquina de musculação. A essência do treinamento físico funcional é deixar o corpo forte, potente e estável e também potencializar as articulações. A nossa equipe foi até uma academia aqui em Passfundo conferir um treino dessa modalidade física. Acompanhe na reportagem. O método americano de preparação física é dividido em quatro etapas. Automassagem, aquecimento articular, treinamento de força e condicionamento físico. O aluno tem aqui, quando ele entra, a gente tem a apresentação dos padrões de movimento para ele, com padrões de movimento que depois a exigência de força, de própria excepção, o que está acontecendo com o corpo dele, ele já tem aquela coisa assim do padrão na cabeça. Então a gente consegue desenvolver o aluno em cima desses padrões de movimento, levando em consideração a mobilidade, a estabilidade articular e não apenas visando assim volume muscular ou forma muscular, e sim o corpo trabalhando de uma maneira equilibrada. O Rafael faz musculação há três anos e resolveu apostar no treinamento funcional pelo entusiasmo que proporciona. O meu real objetivo fazendo funcional é melhorar a minha performance em todos os outros esportes que eu faço, que eu também pratico judô, pratico basquete, eu corro, ele ajuda em todos os outros esportes que eu faço, porque ele aumenta a minha performance, ele me faz ser um melhor atleta, muito mais puxado do que se tu treinar tu por conta sozinho na musculação normal. A ideia é não depender tanto de equipamento, ou seja, com ferramentas clássicas como o halteres, a barra fixa, ou um banco, é possível executar os exercícios. O corpo humano é a melhor máquina de musculação que há. Diferente da musculação tradicional, onde as alavancas e os ângulos são impostos ao aluno, na verdade é que o aluno vai pegar uma ferramenta para ter um movimento nos seus limites, nas suas limitações, e a gente com o tempo poder trabalhar talvez amplitude, talvez mais sobre carga, dependendo dos objetivos do aluno, aquilo que o aluno busca. Então as ferramentas, na verdade, com o mesmo equipamento, tu consegue fazer uma gama muito grande de exercícios. Mas aqui a gente não escolheu esses exercícios por eles serem atrativos, por eles serem diferentes, mas sim exercícios que vão trabalhar numa totalidade o corpo. O método novo no Brasil tem atraído pessoas como a Casey, que não gostam dos exercícios tradicionais das academias. Ela pratica a modalidade há três meses para controlar o estresse. Eu percebo que o meu estresse e a ansiedade já estão bem controlados, eu me sinto mais leve, mais tranquila, aquele medicamentinho, de vez em quando, não preciso mais tomar, então está melhorando 100%, esse era o meu principal foco. E eu não praticava exercício porque eu não gostava da musculação, e também não gosto de outros esportes, e me identifiquei muito com o funcional. O canal de notícias volta amanhã, sempre ao vivo, ao meio-dia e trinta. Você pode rever essa edição ainda hoje, nos horários alternativos das sete e meia da noite e dez e meia da noite. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.